Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar sobre um recurso muito legal, muito interessante, que está disponível no Office 365, tanto para Macintosh, quanto para Windows, quanto para o Excel Online, tá bom? Só que ele também só está disponível para o Excel em inglês, certo? Então se o seu Excel é em português, você tem que fazer um truque para poder usar ele, tá bom? Descobri isso hoje, quando eu estava tentando trabalhar com ideias, daí ele descobri que só dá para trabalhar em inglês, tá bom? Então se o teu Excel está em português, ele não vai aparecer, de jeito nenhum. Então como é que a gente arruma isso? Você vai vir em File, ou no caso Arquivos, né? E daí você vai vir em Options, Opções, no caso, Linguagem, né? Ou Idioma, no caso, em Português. E aqui, você vai clicar aqui, ó, Instalar pacote de idioma diferente, certo? Você vai daqui, Install, vai procurar um em inglês, no caso já está aqui, né? Mas vamos dizer que eu vou botar um outro aqui, tá? Daí vai aparecer Install, no caso vai selecionar em inglês, tá? Apareceu aqui em Itália, mas eu botei em inglês, ok? Só um pouquinho. E daí vai aparecer aqui, ó, pacote de idiomas, inglês, tal, 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 né? Você vai clicar em Baixar, e quando tiver, depois de baixado, ele vai pedir para instalar, depois da instalação, né? Ele vai pedir para, então, reiniciar o seu Excel, então se você tiver alguma coisa fechada, aberta, então já fecha, tá? E depois você só vai selecionar aqui o pacote, ó, né? No caso vai estar em inglês, você vai colocar Move Up, né? Ou para cima, né? Vou ver para cima, ó, Preferencial, Inglês, e aqui embaixo também. Você vai clicar sobre ele e vai botar Set as Preferences, ou colocar como Preferencial, né? Em Português, né? Ó, no caso assim, né? Ele vai dizer, ó, você vai ter que fechar para fazer, é... Para no próximo, vez que você abrir, vai funcionar, ok? Então você vai deixar em inglês, em inglês, tá bom? Feito? O Ideias, ele vai começar a aparecer, então, para o seu Excel em inglês. Acho que tem outras linguagens que ele também funciona. Deixa eu ver aqui. Ele está disponível para... Então, o Excel, ele está... Esse Ideias, ele está disponível, então, por enquanto, em inglês, espanhol, alemão, chinês simplificado e japonês, tá bom? Então, em português, não existe ainda, tá? Então, você pode colocar, optar por um desses pacotes de idiomas que eu falei agora há pouco, ok? Então, continuando, vamos lá. Ele vai aparecer para você aqui um ícone chamado Ideias. Ele vai ficar disponível no Home, ok? Na página inicial. Você vai clicar em Ideias, né? E o que o Ideias faz? Ele te dá ideias, ele te dá análises a respeito dos seus dados, certo? Ele vai permitir que você tenha insights com relação a uma base de dados que ele vai analisar utilizando o serviço de inteligência artificial da nuvem disponibilizado pela Microsoft gratuitamente, tá? Então, ele é bem legal, bem interessante. Quando você clica nele, ele já aparece aqui, ó. Essa planilha está em branco, né? Porque não tem nada realmente na nossa planilha. E ele pergunta, você quer analisar? Você quer fazer um teste com um pouco de dado? Um pouco de dado? Então, eu posso clicar aqui, ó. Try Sample Data. E ele vai criar para a gente uma tabela, certo? Essa tabela, aparentemente, é uma tabela de vendas, certo? Temos ano, categoria, produto, vendas. E o Hatching, não sei. Hatching é uma classificação que ele deu para cada venda, ok? Talvez com relação ao lucro, não sei. Então, esse é o nosso painel do Ideias, que fica aqui no canto, olha. Você pode puxar ele. Então, o Ideias, ele tem a seguinte estrutura. Aqui, Ideias, você pode clicar em Move, Resize e Close, tá? Então, difícil vai mexer nisso, né? Se você quiser redimensionar, basta você selecionar aqui. Ele tem esse aqui, que é bem legal. É onde você vai selecionar, você pode digitar o que você quer pesquisar com relação aos seus dados. Se você quiser fazer uma pergunta para ele, ele vai fazer as análises para você, o que também é bem legal, tá? E ele vai te dar, aqui então, tem essa outra opção, que você pode selecionar quais dados você quer que estejam presentes na análise. Também é bem interessante, porque às vezes a tua base de dados e informações que você quer desconsiderar. Se você quer, por exemplo, fazer uma análise de estoque, você não quer ver, por exemplo, em relação à venda. Se você quer ver com relação a custo, então você não quer ver com relação a, de repente, o sequencial do item, alguma coisa que seja irrelevante para a sua análise. Então, ele analisa de acordo com os dados que você quiser que estejam naquela tabela. Outra coisa interessante é que ele trabalha melhor com tabelas, como eu disse. Então, se você tem um conjunto de dados, então, no caso do atalho em português, seria alt-tta, né? Mas, em inglês, ele é só Ctrl-T. Então, Ctrl-T transforma em tabela e, a partir disso, ele vai trabalhar melhor. Ele também não trabalha bem com células mescladas, tá? Ele já é realmente uma coisa que você também não deve fazer com frequência, mesclar células. Mas, ele também trabalha melhor com tabelas. Ele também tem uma limitação de um milhão e meio de células, tá? Não é de linhas, é de células. Então, se você quer analisar os dados, você pega e enxuga isso e trabalha com menos, tá? No máximo, um milhão e meio de dados. Mas, não precisa de tudo isso, obviamente. Porque, depois de você aplicar a análise do IDEAS, você pode mudar a sua quantidade de dados, basicamente, copiando e colando esses dados sobre a base onde ele está analisando. Porque ele usa tabela dinâmica, ele usa gráficos, tá? Então, é só mudar a base, tá bom? Então, aqui nós já entendemos aqui a IDEAS. Nós vamos trabalhar um pouco melhor com isso depois. Aqui, com relação às perguntas, ele dá umas ideias também como perguntar. Quais são os campos. E aqui, ele já tem as análises que ele está fazendo. Então, você tem aqui, ó. Sales by Year and Product, por exemplo. Que ele vai fazer aqui, então, uma análise por ano e produto. Ele está fazendo uma análise, então, quanto que eu vendi de cada tipo de produto por ano. Uma análise automática. Então, vamos dizer que eu queira olhar esse dado. Eu vou clicar em Insert Pivot Table. Ele vai criar aqui embaixo uma planilha, chamado IDEA1. Que é essa ideia aqui. Então, daqui, ó. Sum of Sales. Vou reduzir aqui um pouquinho. Ó, Sum of Sales. Você tem aqui os anos. E aqui os campos, os nomes dos produtos. Ele fez uma tabela dinâmica para você, puxando esses dados, sem você fazer nenhum... É, não tem nenhum tipo de trabalho. Olha só. Então, ele está mostrando todos os dados aqui, de acordo com os produtos. Certo? Com as vendas de cada um desses produtos ao longo dos anos. Certo? Vamos fazer aqui. Então, se eu não quiser essa ideia, eu vou vir aqui, delete. Não tem problema e pronto. Tá bom? Continuando a nossa análise. Nós temos aqui, ó. Rating by Year and Category. Tá? Então, aqui, como é que foi a média de classificação ao longo dos anos e categorias. Olha. Então, para cada categoria que nós temos, como é que foi o rating. Então, ele foi subindo. Olha só. Então, essas análises todas, ele faz automático para você. Olha só. Sales increase over time. Como estão indo os crescimentos das vendas ao longo dos anos. Olha. Certo? A linha de tendência, né? Que ele já fez também. E como foram realmente as vendas. Qualquer uma que você queira acrescentar aqui, você pode colocar clicando em insert pivot chart. Apenas o pivot table. Categoria. Categoria accessories. Ela teve realmente um notável crescimento de vendas. Olha só. Tá vendo? Então, acessórios, ele teve maior crescimento de vendas. Então, ele destaca também esses dados que estão no topo. Que estão em evidência. Certo? E ele aqui, ó. Clica embaixo. Show all nine results. Então, ele vai mostrar mais resultados. Olha. Frequência de vendas, né? Então, para cada um, daí você só clica para ver exatamente, às vezes, o que ele quer. Demonstrar, né? Aqui, ó. Sales and field. Haleco, 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 Outlier. Ele também mostra os outliers. Quando a gente tem um cara que se desprende, ou alguns, né? Que se desprendem de um agrupamento. Que eles saem fora dos agrupamentos. Então, quando o cara está outlier, quando ele está fora, se destacando, ele também apresenta. Como é o caso desse aqui, olha. Onde nós temos os dados aqui, ó. Estão seguindo um agrupamento, né? E esse cara que está solto. Está lá no canto. Então, pode ser um erro com relação à sua base de dados. Ou realmente uma venda, uma informação que ela realmente se destaca por alguma razão específica, certo? Então, é bem interessante analisar isso também. Certo? Frequência de vendas. Né? Frequência do rating. Como é que ele foi ao longo do tempo, né? Categorias. Ó. Com relação às vendas. Tá? Então, se eu quiser perguntar alguma coisa, por exemplo, ó. Sort product by total sales. Vamos tentar isso aqui. Você pode escrever também o que você quiser, né? Sort product. Daí, quando eu estou escrevendo, ele já vai aparecer aqui os campos, olha. Product. Opa. Sort product by... Ou pode colocar total sales, ele já vai entender. Ou sales. Ó. Sort product total sales. Vamos clicar e vamos ver o que ele faz. Tá ali, ó. Sales by product. Tá? Qual produto que vendeu mais, né? Ó. Clica aqui em insert. Tá ali, ó. Qual o produto que vendeu mais. E ele fez, então, um gráfico, um gráfico. E a tabela dinâmica automaticamente pra você. Sem você fazer nenhum tipo de... De trabalho, né? Ele já fez aqui pra você automaticamente. Olha que legal. Certo? Perfeito? Então, além de tudo, você ainda pode fazer perguntas pra ele. Por exemplo, top 10... Vamos ver aqui, ó. Top 10 rating. Peraí. Nossa, eu dou aqui. Top 10, né? Rating category. Certo? Top 10 rating category. Deu enter. Tá ali. Top 10 rating category. Então, ele fez uma análise de cada categoria. Se eu quisesse por produto... Ali. Top 10. Product by rating. Ok? Pela... 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 Pela rating. Vamos tentar sales. Ó. Se eu quiser, então, sum of sales. E média de rating. Então, ele faz isso tudo automático pra você. Né? Como eu tava demonstrando, então. No Ideias. Ele funciona pra qualquer tipo de dado. Certo? Então, se você tem um tipo de dado, de repente... Deixa eu demonstrar mais uma coisa interessante. Então, pra qualquer tabela que você tem, ele vai funcionar. Tá bom? Então, vamos dizer agora que eu não quero analisar alguma dessas informações. Por exemplo, eu não quero trabalhar com sales. Tá? Desmarqueando. Eu não quero trabalhar só com rating. Vou clicar em update. Certo? E agora ele pegou e demonstrou agora apenas análises com relação ao rating. Ó. Rating in Crazy Offer Time. Rating by Year in Category. Né? E assim vai. Certo? Então, ele pegou e infiltrou pra somente aqueles que ele tinha aquela análise. Isso é bem interessante, por exemplo, se nós tivéssemos aqui um campo que seja irrelevante pra aquela análise, como por exemplo, o sequencial do item dentro de um pedido. Certo? Então, esse item, esse dado vai bagunçar a sua análise de dados. Basta você vir aqui, quais campos são interessantes pra você, e você vai desmarcar aquelas informações que não são relevantes. Tá bom? Então, uma relação, uma atividade, uma coisa formando granular, você consegue alterar ele também. Certo? Clicar em Ideias. Ok? Então, é isso. Como a gente demonstrou agora, o Ideias, ele é uma ferramenta incrível com relação à análise de dados. Se você tá, então, sem uma ideia de como trabalhar esses dados, você tá querendo buscar uma análise melhor, enxergar coisas que você não viu numa base de dados, né? Buscar outras informações diferentes, buscar pontos fora da curva, certo? Então, você pode usar esse recurso Ideias, que usa a inteligência artificial direto da nuvem, utilizando, então, versões em inglês do Excel 365, do Office 365, ou ainda aqueles idiomas que eu falei lá no começo. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário com relação a esse vídeo, certo? Ou também sugestões com relação a novos. Valeu? Então, é isso. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.